Street Style da melhor maneira. Em comemoração aos 10 anos do Mundial de Futebol Estilo Livre, uma disputa acirrada com os campeões de todas as edições. O torneio aconteceu em um prédio histórico de Varsóvia, na Polônia. De dois em dois, os jogadores disputavam quem fazia a melhor performance durante três minutos. Para avançar de fase, só mesmo impressionando os jurados, como o ex-lateral da seleção brasileira, Roberto Carlos. Impressionante a qualidade desses meninos, jogadores profissionais com muita qualidade. É bonito de ver. Aos 20 anos, Ricardo Charrini brincou com a bola e mostrou que a antiga lesão no tornozelo não era mais problema. Com muita habilidade, Ricardinho foi para a final com o norueguês Erland Pagerle. Os dois agitaram a torcida. O brasileiro acabou na vice-liderança, mas ficou satisfeito com o show que fez no palco. O brasileiro acabou na vice-liderança, mas ficou satisfeito com o show que fez no palco.